Amor, 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 vem, 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 vamos, gente olha aqui, meu Deus do céu, olha a tempestade que tá vindo, vai amor, guarda, guarda, lol, alô, amor, pega lol, gente, ai Jesus, meu Deus do céu, gente do céu, eu comecei esse vídeo aqui porque a gente tá indo correndo buscar a Pérola Reis na escola, porque tá vindo uma tempestade, um temporal aí, e a gente já tá muito preocupado, o pai já tá guardando os carros, ó, a gente já tá muito preocupado com esse tempo, então a gente vai sair correndo pra pegá-la, porque ela deve tá morrendo de medo também, eu sei que a professora deve tá acalmando, né, mas antes que venha o trovão, a tempestade, a chuva, a gente vai buscar a Pérola Reis, então bora pra escolinha buscar a Pérola, mas antes de eu ir buscar ela, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a casinha dela já voou daqui, meu Deus, tava aqui, a casinha dela foi parar lá, lá no outro canto, a cama elástica, ó, olha o vento a minha que tá, aqui tá tudo escuro, ainda tá de manhã, e olha a escuridão que tá, gente, lá tá claro, ó, olha só, gente, parece, sei lá, cena de filme, olha isso, olha isso, ai, gente, então vamos esperar o papai guardar aqueles carros lá, pegar outro carro, pra gente ir correndo, buscar a Pérola Reis na escola, no meio dessa tempestade, bora, LOL, vamos com a gente? Não. Vamos embora. Galera do céu, quase que eu não consigo guardar os carros, fechar os vidros, mano, essa chuva veio do nadar, do nadar, simplesmente, mano, olha ali, velho, a força da chuva, mano, ai, meu chefe, mas graças a Deus, precisava dessa chuvinha, precisava, galera, e agora, a gente, vamos ter que sair no meio dessa tempestade, hein, amor, olha isso, mano, olha a capa do carro, olha ali, nossa, não sei como é que ela vai sair, meu, eu quero ver pra não pegar ela agora, filha, que vai tá, nossa senhora, gente. Não, mas ainda bem que todo mundo cuida bem certinho lá, mas ela deve tá com medo, gente, é a primeira vez que ela pegou uma tempestade, sem eu e o pai tá aberto. E o pau tá torando, filho, o negócio tá doido, então tá, amor, vamos arrumar as coisas. Eu me molhei tudo ali pra guardar o carro, porque... Você é burro, cara. Eu quero até evitar de ficar andando com o carro novo na chuva, tá ligado? Porque, mano, é questão de zelo, tá ligado? É bobeira, mas você vai ficando velho, filho, você vai querendo fazer essas coisas, tá? Então a gente vai arrumar tudo aqui e vamos buscar a perolinha no meio dessa tempestade mesmo. Gente do céu, olha isso! Caraca, amor, que céu, faz tempo que não vai chover assim, viu? Hã? Caramba, gente, galera do céu, tá fazendo poça, olha só, e faz o quê? 15 minutinhos, nem isso que tá chovendo. Olha as poças que já fez. Você tá maluco. Não, não tá dando nem nem pra entregar. Ainda bem que você trocou o negócio do carro aquele para-bris, ó. Bom, vamos lá, é um pouquinho novo. Vamos ver como é que ela se saiu, gente. Vamos ver, aguarde aí. Vamos ver, bora. Alguns momentos depois. Bom, gente, chegamos aqui. Ah, que coisinha mais linda do pai. Oi? Não, 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 mas seu pneu tá bem baixo. É, apareceu aqui, ó. Obrigada. Valeu, obrigado. E aí, vem a blusa? Acredito que tem uma surpresa pra mim. O quê? É, a gente só tá gravando, só. E aí, filha, o que aconteceu na tempestade? A gente assistiu um... Filme? Sim. A gente assistiu Marcha. Marcha? Na TV. Tá, mas você viu a tempestade? Vi. Você ficou com medo dos trovão? Achei, achei muito a tempestade, gente. Ficou até com medo. Eu achei que você ia estar morrendo de medo. Mas eu fiquei. Mas você é corajosa? Mas eu fiquei. Você falou o quê na hora? Não. Você pensou, cadê minha mãe, cadê meu pai? Sim, você tava demorando muito. Ah, tem que terminar. Mas você vê a chuva que tava, filha, pra gente chegar aqui, né, amor? É, graças a Deus eu tava em segurança, mas tava uma chuva, filha. Tava, filha. Filha deu trovão, deu chuva, deu tempestade, deu vendaval, deu tudo. A gente pegou a LOL. Como vocês pegaram a LOL? Pegamos a LOL, colocamos dentro de casa, porque sobrou até pra LOL. A LOL tava morrendo de medo. Tava mesmo. Mas ainda bem que deu tudo certo. Tem agora que a gente vai almoçar, pai? Vamos, nós vamos lá ver o chapo de comer. Gente, ó, como que ele surpreende nós, né? Achei que ela ia estar muito assustada. É, não tá, né? Graças a Deus. Não, isso não é, gente. Coragem. Tem coragem com as coisas. Aqui tem coragem. Parabéns, viu? Vamos almoçar. Então vamos, vamos almoçar com o papai também que tá cheio de fome. Galerinha, eu achei essa tempestade da minha escola forte, hein? Só que, gente, deu tudo certo, né, mãe? Deu tudo certo, galerinha. Gente, olha aqui o chão. Agora a gente tá indo almoçar, galerinha, depois dessa... Ali, ó. Depois nós vamos embora. Galerinha, agora chegou a nossa comida. Olha que bem. Macarrão, carlinha, batata frita, molho e arroz. Salada. Hum, salada. Gente, agora chegou o almoço, ó. Hambúrguer, né? A Pérola já falou, mas olha que delícia, gente. E isso tudo aqui, ó, é do faminto do papai. Papai, você é muito faminto, hein? Sim, amor. Só que sim. Ó, o meu é só um arrozinho, uma carne, ó. E minha saladinha. Vamos almoçar, filha? O negócio dessa costela aqui é... É bom, né? Nossa, Pérola, você se deu bem nessa tempestade hoje, hein? Vamos buscar na escola, almoçando gostoso. Tirei foto com a amiguinha. É verdade, gente. Pô, sou uma amiguinha aqui, tirou foto com a Pérola. É verdade, gente. Porque não botou a Pérola. Vamos ver. E tirou foto com a Pérola. Parece que nós é um fantasma aqui. Verdade, né, Pérola? O meu Pérola não mirou nele para olhar agora. Verdade, né, Pérola? A mamãe vai pôr para ela. Bom, vamos comer. Exato, tá. Bora almoçar. Estamos almoçando. Já acabamos, já. Nós já acabamos, ó. Meu prato. E a gente um docinho. Bom, gente, agora a gente já comeu, comprou um docinho ali, né, amor? Olha lá, olha lá, ó. O que você quer aí, filho? Já comprou um doce que você queria, tá aí? Já comprou um doce que você queria. É muito de nenenzinho. Vamos ali no cinema ver se tem algum filme para investir. Vem. Tudo de bebê isso aí. Bebe, bebe, bebe. Vamos ver. Ih, está fechado. Está fechado. Ah, mas sabe que é um doce que não está pagando. Como é que é? A internet funciona, vê se tem algum filme. Mas por que será que não está funcionando? Ah, só morreu em duas horas. Duas horas, duas horas. Já foi, quem morreu duas horas já. É uma hora. Uma hora ainda, bem, está cedo. Nossa, é uma hora agora? É que nós estamos dentro do chão, mas a tempestade está rolando agora. Humidez ainda. Ai, meu Jesus amado. Maligno. Sem tempo para morrer. Ai, em bu. Xanxin. Ai, em bu. Sem tempo para morrer. Patrulha canina. Ai, eu quero de terror. Vem, calma, calma. Ela foi lá ver. Olha as bebê reborda. O fogo igualzinho que ela já tem. Ela já tem essas coisas, velho. Ela só quer... Ela só quer... Calma, filha. Nossa, filha. Tem tudo aqui, velho. Esse aqui é o Fit Stoy's. Como é que chama? Spinner. Ah, ela tem. Eu dei um para ela desse. Esse aqui é o que, gente? Jaca. Nossa, que legal, hein, filha. Tem umas coisas legais aqui, hein. Olha essa. Aqui, ó. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Eu não sabia essa. Nossa, filha. Isso aí não vai durar na sua mão, não, Pérola. É. Nossa, tem muito estoz legal aqui, gente. Tem, filha. Olha o seguinte. Olha esse aqui, amor. O papai vai falar que não é chato. Você escolhe um que você quiser aí. Legal. Qual que você vai querer? Qual que você vai... Só pode escolher um. Você já tem um monte de coisa. Que legal, filha. O que é isso? É um spinnerzão. Ah, um spinnerzão. Spinner tudo. Nossa, mas tem que ter uma mão boa para rodar isso aqui, hein. Ô, filha. Qual que você vai escolher? Escolhe um brinquedo. Ih, amor, eu tô na dúvida. Vai, filho, escolhe. Eu tô na dúvida. Sem ser Fit Stoy's, né, que você já tem um monte. Não. Esse é de videogame. Esse é de videogame. Não é valente, filha? Não. Eu acho que esse aqui da minhoquinha é legal. Tá, vamos ver como que ela vai escolher, gente. Tá bom. Ah, galera, ó, ela escolheu esse aqui, filha? Sim. Se você gostar, um beijo de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Woohoo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti